Salve, salve galera de Black na área, vou fazer um pequeno site list aqui de RECPB, espero que vocês gostem, valeu geral. Salve, salve, salve. 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 Salve, salve, salve. 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 Salve. Parabéns O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 É desse modelo, deixa o pé, descansa, foda-se, o prêmio, relaxa Igual é da mancada, com dança, zero é pra só sujar Não estiver pra falar, Deus é mais nessa causa Quando exaltina esse o esquema, o inimigo é o sistema Informação, Deus é um sabio Sem verdadeiro, não foi feita Sabia Nem uma vez se pode deixar Sabia Não me venha, se a coadar, nosso banho está te avisando que se não fosse lá, não fomos alta Sim, que sabia Sem verdadeiro, não é um espreita Sabia Nem uma vez se pode deixar Sim, que sabia Não me venha, se a coadar, nosso banho está te avisando que se não fosse lá, não fomos alta A builda na vida se pode deixar Não me venha, se a coadar, não fico mal, despreitei, nada é uma vida muito alta É sinal de uma tarde, tô ficando ligeiro pra não vacilar Cadê o amor que se acabou? Mas não se importou, seu filho rodeou Mais uma rifaça, pé de velho, me da vida De outro, muito amor Então agora espero, seja sincero Faça o correto, cara Escrevendo essa vida, não sou do que espero Igrejas vazias de Marilota A polícia nasá mandaram voar Tô saindo vazar com o crime pesado Sai a tal lista, mas não se muito Sempre mais o final chegar Tem que ser caro, esperto Marque, a barra não pode gostar A polícia nasá mandaram Garim, cantando cá A barulha de boa era assustada Com a garantição, mais uma toçada Mas esses jornalistas jogaram na lata Na dependência de calça É só dar visita Porque tem que ser assim Não pode cair Mano, não queira se um fulgur Se troco o seu macho Sangue no vírus me rejou Não tá vindo o que me levou Malucos que eu não sabia Andar, sem verdade Eu não vou respeitar Sabia, andar Nem uma vez eu se pode deixar Sabia, andar Não me vi a cia, não andar Nosso banho está se avisando Isso não é o que é a função Sabia, andar Sem verdade, eu não vou respeitar Sabia, andar Nem uma vez eu se pode deixar Sabia, andar Não me vi a cia, não andar Nosso banho está se avisando Que se tu mosca Não vou contar Não vou contar Sem verdade, eu não vou respeitar Nem uma vez eu se pode deixar Só nos fios agudos na paltera Um minuto de cantos E cia, andar Ais A tia, andar A tia, andar A tia, andar A tia, andar E a tia, andar E a tia, andar A tia, andar O próximo ano eu dou pra você, move meu coração Deixa onde eu me pego, trancado e carcerado Pagando pelos erros e os vacilos do passado Se não fosse por você, já não sabia o que faria Tinha feito outra besteira, acabaria minha vida Hora de banho de sol, me bateu uma saudade No nosso amor gostoso, mas estou atrás das cares É uma falta de invadir, dia de rebelião Armamento é o desespero, e fogo no colchão É separar a cabeça do maluco no pavilhão Isso não é muito bom, dez horas de confusão Trinta dias sem visita, fica longe de você A solidão de matar, e acha até que vou morrer Já se passaram doze anos, eu aqui neste lugar E agradeço a Deus, por você me esperar Minha cara das graves, nunca deixarei de te amar Liberdade cantou, nossa história vai recomeçar E o cara da vida plantará o que eu sinto por ti O que você me derrubou? Porque você me derrubou? Os neither do cão, nunca deixarei de te amar E o cara da vida plantará o que eu sinto por ti O que eu tenho que me derrubou? O que eu tenho que me derrubou? O que eu tenho que me derrubou? Errei, tô ligado, tô pagando por ele E tu fechou o medo, nada direito Assim tô advogado, falamos mais chegado Vira só na visita, é muito embaçado Quem tá lá dentro sabe, o valor de uma tarde Com os fira e com a vida, essa paisagem de qualquer cara E tu pegou comigo, me tomou lá dentro, fora do rumo No estado da polícia, eu corria no mundo Saindo no tal, nunca te deixarei Pois uma mulher igual você é bem difícil, eu sei Cadeia nunca mais, não voltarei atrás Nem deixarei que te chame, mulher de peso jamais Rebellião é um mundo do mundo, muito esculacho Sofrimento na vida da mulher de peso é mato Quando caímos aqui, todos os amigos sobem As fudas não se tome, a roupa não se tome Obrigado, Pedro, é todo o resto E um conhecimento na vida, essa paisagem de qualquerea Com os fio, c.* Na praga e 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 na pra Nada na fé, acredite-se, quiser promenhar e ver Com muitas da vitória, de a vitória, de a vida Tão sonho como as poesias, sabo que o rio Agora se vem na vida, não dá pra nós É o que das pessoas com a avó de tantes do que destrói Só que chupou e encontrou História última, mais milho, um partido é o Chão de pavela do Brasil, suiu a praia, saiu de Informação, a guerra é plástico, a fome na mão Desculpe a história última, mais milho do que Lá sexta, mesmo com o lindo, é o Está rindo está mal, lindo, tudo mais é o jeito que encosta Para a arte da invasão, me propone na mão E sobre o que não é fácil, sei que a fé que fica lá no mesmo rato Sou eu que entende, falando de tudo, será que eu vou? Se não me convite é jovem, mas não me importará Breathe em baixo, vou para eu, se macho, bliio évara Tua só de gringos, tudo eu vou digitar Se não passa, se a tática se reflete É o idade para o estalar de sua mente O CIDADE NO BRASIL A guerra é o clássico, o microfone na mão O rio não tem história, o microfone no corpo O quinto é o ex que não é louco, o dedo em tudo Ação, o dedo em colação A guerra é o clássico, o microfone na mão Chegou, sonho, saia, as fentes puxam, aprendem, façam Passa a bola, passa, libero no mar, é só de chaca, ganja da massa Libera a fumaça, acende, puxa, prende, faça a bola Passa a bola, passa, libero no mar, é só de chaca, ganja da massa Libera a fumaça, perdeu, passou a bola, pra mim a favor O meu pé, nós é terra, o fim, cincão, o nacional, a natureza Vou tomar uma beijação, a galera se liga, você fez A guerra é o transmissão, a líder da fumaça, a山, a terra como A roda, passa, libero no mar, é só de cháqueчão, o fumaça E sem a energia, ossobra, falta, amém não, ensayou A viragem, a balão, a 40% dos, um, o fumaça Eres, as fumaça, acende, desvizível, a mãe afirmar Diz a fumaça, acende, a fumaça, acede a fumaça Ouvir o sozinho do povo, não do nada, que pareça o nosso mar, o futebol, então Acende, puxa, prende, faça bola, com a salinha, com a salinha, com a salinha de um ar É só destaca, a ganja da massa libera, com a salinha de um ar Acende, puxa, prende, faça bola, com a salinha de um ar É só destaca, a ganja da massa libera, com a salinha de um ar Eu vou sozolado, justo que o checado se guio da paz com os olhos abreviados Toca fogo na lua, se chama a água Todo mundo se momento, tem sorriso na capa Torrando a dor de sol, tomar uma gelada Sobre aliviado e rolando a pebrada Combine pra nós, com nossa coroa Liberdade, escassez, vovamos viver na dor Vigração positiva, as canábis ativa O mato sequinho, anima a vida De pedinho, do surto, banhado no mar Esquenta a cabeça, tira a fé, o chateau Se você é careira, olha no seu lugar Vigração positiva, as canábis ativa Vigração positiva, as canábis ativa Vigração positiva, as canábis ativa O mato sequinho, anima a vida A gente puxa, prende e passa Mora a fumaça, libera o fumaça É só deixar a canja da massa Libera a fumaça A gente puxa, prende e passa Mora a fumaça, libera o fumaça É só destaca, canja da massa, libera fumaça Acende, puxa, prende, passa, bola fumaça É só destaca, canja da massa, libera fumaça Acende, puxa, prende, passa, bola fumaça Se quer que a gente faça, não vai partir do velho Da música, da cultura brasileira Só lá na unir, referência do contato dele Vai! Bacu passou, bacu passou, bacu passou nesses tudo que passou Bacu passou, bacu passou, bacu passou Bacu passou, bacu passou nesses tudo que passou Bacu passou, bacu passou Bacu passou, bacu passou, bacu passou Bacu passou, bacu passou Bacu passou, bacu passou Não te dico os meus alfatos, nem não deram os herida dos rap E os alfatos acessos da acusação Vestido de beijo, quer fazer um cão Eu vou trabalhar, o processo roubar, me deixo no grito Mas eu vou deixar, estou para aqui Máculaço, é, máculaço, é, máculaço Nesse estudo que me passou, é, máculaço, é, máculaço É, máculaço, é, máculaço, é, máculaço Máculaço, é, máculaço, é, máculaço Máculaço, é, máculaço O sacismo tá o chocada e subrada Não aprender pra uma festa na luz, de um cheiro rara Morar dos homens no guia, as forças a danais Não enxergar com a mesa, não sabe o que é a paz não Querem dinheiro, enxergam a riqueza Mas tudo pela mesa não, saem a pobreza E o que acontece com você, eu sou filho da Deixa dessa muda ver se larga a ganância Saindo para a sua vista rolar que sai desse novo corretor Sai do céu, sai do céu, sai do céu, sai do céu, corretor O trabalho da sua vista rolar que sai desse nobre Nosso nome de Tivana, o seu abraço E só na vida cotidiano vai marcando O santo certo na cera da nossa vida vai passando Que o salão tem a garrafa que tiram Vai correndo, nem olha para o válido Tá tendo de caixina para o válido Mas esse nosso tá ligado Só não deixa pra sua mãe não vai ser boa Diz um vários tipos que eu desejo E aí 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 Salve, salve galera! Espero que vocês tenham gostado desse filme setlist de rap pb. Espero que todo mundo tenha gostado mesmo bastante, com bastante esforço. Valeu geral galera!